Música Música Assim é meu jeito pra uma alforia E a semana é sábado o dia Música 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 É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito pra uma alforia E a semana é sábado o dia Música É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito pra uma alforia E a semana é sábado o dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito pra uma alforia E a semana é sábado o dia É dança no pé, alegria no rosto Cabelo ao vento, sempre disposto Assim é meu jeito pra uma alforia Final de semana é sábado o dia E a 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 semana é sábado o dia